Quando eu pergunto para as alunas ou pacientes, quais doenças vocês têm? Aí vai lá, hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão arterial sistêmica não é uma doença. Meu Deus, sempre falaram que eu tinha essa doença, que é genético. Não, hipertensão arterial sistêmica é um sintoma. Se você está inflamada, se você está obesa, se você é estressada, se você dorme mal, se você tem a tireoide desregulada, se você, enfim, passou por algum trauma na sua vida, se seu intestino não funciona bem, se seu fígado é problemático, se você tem problema nos rins, aumenta a sua pressão. Se você se alimenta mal, então o seu corpo vai responder com aumento de pressão arterial sanguínea. Olha que loucura. Então, hipertensão é um sintoma de que algo vai muito mal no seu corpo. E aí você vai lá, está obesa, inflamada, fígado gordo, intestino alterado, alteração do sistema renal, pâncreas, pré-diabete, resistência insulínica, tireoide não funciona, cheia de complicações. Você acha o quê? Seu corpo consegue manter os níveis de pressão sanguínea? Seu corpo, você está a ponto de explodir? O que tem que acontecer? Começa a aumentar a pressão no seu corpo. Então, é uma consequência de que algo vai muito mal. Se você tem hipertensão arterial sistêmica, comece desinflamando, desintoxicando, melhorando a sua alimentação, emagrecendo e cuidando de todo o resto. Você está com algum outro problema e a consequência disso, um dos efeitos colaterais desse outro problema que você tem é a sua pressão estar subindo. Se você tem hipertensão, que você tem hipertensão. que você tem hipertensão. Obrigado.